Mara! Mara! Eu queria ver se alguém está te tweetando, te sacaneando no Twitter. Agora que você está aqui... Eu sou apenas representante do site, a Mara está por aí. Ah, entendi, sei. Mas eu acho que alguém tinha que estar te sacaneando, como você faz com a gente. Eu acho justo. Mas eu acho que está. Eu acho justo. Se ninguém estiver, por favor. Por favor. Mas uma pergunta interessante é... A gente viu que uma grande parte do pessoal aqui compra via lojas, online. Talvez bastante gente pela Amazon por causa dos descontos. Eu tenho uma pergunta da biblioteca brasileira de um gás. Ele quer saber se as pessoas costumam deixar acumular uma certa quantidade de um gás para depois comprar de uma vez em desconto quando eles estão com dinheiro. Isso afeta a editora de algum modo? Ou vocês prefeririam o mundo ideal que todo mundo comprasse na hora que saísse o material? Alô, oi. É que a compra, quando um site, um canal... Esquece banca agora. Faz o pedido, ele já faz o pedido fechado. Então, se a pessoa quer esperar em eventos, não tanto agora, mas nos primeiros eventos, em Met Friends e tal, tinha muita gente que realmente esperava juntar a coleção inteira para ter um desconto ali um pouquinho maior e comprar direto no estande da editora. Hoje, eu, sinceramente, acho que não faz tanta diferença para a editora se a pessoa espera para comprar tudo de uma vez ou compra picadinho, porque o lote, o pedido, já sai inteiro. O que pode fazer diferença é um título que você aposta mais, ter um pedido menor inicial. Mas se começa a sair, é automático, já começa a fazer pedido de reposição. Então, é uma logística diferente. Eu acho que, assim, de cara, não afeta tanto. Eu acho que o problema aí que vai ter é uma Amazon em relação a descontos. Eu acho que eles estão criando um monstro aí. As pessoas estão esperando contos para comprar. Isso é ruim no mercado. É o momento que eu vou segurar aí e vou deixar de fazer uma pré-renda. Se eu deixo de fazer uma pré-reserva aí na Amazon, eu afeto a editora, de uma certa forma. Em um longo prazo aí, eu posso ter esse problema. Eu vou estar deixando de comprar ali o quadrinho que eu quero, na esperança de eu ter um desses descontos descabidos que a gente vê no mercado hoje. E isso pode afetar a gente no futuro. Hoje, é o que o Marcelo falou, eu não vejo nenhum problema. Mas eu vejo uma tendência. Que a própria Amazon vai ter que se virar lá para quando o cara parar de fazer uma reserva antecipada. Não vou mais. Porque eu acho que um dia eu vou ter esse desconto maior lá na ponta lá. E não vai. Assim que ela dominar o mercado, não vai mais. É só essa questão aí. Mas o resto é isso mesmo. Oi, oi, som. Oi. Oi. Alô. Eu acho que dá para, em cima disso, comentar que a gente, nenhuma editora aqui, pratica valores menores para a Amazon ou valores maiores porque sabe que ela vai dar desconto. Na verdade, isso é uma estratégia de negócios dela e é independente do valor de capa que qualquer editora coloca seu título na venda. O que acontece, e isso é uma prática muito corrupta que eles têm lá fora e é justamente para angariar mais leitores, mais compradores, mais consumidores. é uma prática de negócios. Só que o que a gente faz de diferente, e acho que a maioria de todos tem feito isso aqui, é você trabalhar em seu próprio site uma venda, uma pré-venda com desconto que propicia ao consumidor garantir o primeiro exemplar antes do lançamento em banco, antes do lançamento em livraria, um desconto bacana que talvez fosse concedido pela Amazon ou por qualquer outra loja de revenda de publicações. Então não é, é um jogo, todo dia a gente está jogando, eu acho que a tendência que o Marcelo bem observou, não é agora mais o cara ficar esperando tudo para vir no evento e comprar. O que acontece, a pessoa fica esperando um desconto, seja de qualquer lugar que for. A gente sabe que a situação está difícil para todo mundo, ninguém consegue comprar tudo que gostaria, nem nós. Às vezes a gente passa aqui e fica babando nos lançamentos das outras editoras, porque não consegue levar tudo para casa, mas a gente, como a gente sempre fala, tem para todo mundo e se você der sorte, você consegue localizar no histórico da editora depois de um tempo. Mas eu vejo uma prática normal comercial, se isso é benéfico ou não, cabe a cada um de nós analisar, mas eu acho que isso afeta as editoras a longo prazo. O que pode afetar, sim, talvez, sejam as demais lojas online e livrarias, que elas vão ter que reagir a essa situação. Eu já vi algumas lojas online reagindo a isso, proporcionando descontos compatíveis, mas eu, na minha opinião, também acho que isso vai acabar, em algum tempo, se deixa de existir da forma agressiva como é hoje. Talvez no futuro não muito distante, as vendas com desponto monstruoso, como vocês veem hoje, vão deixar de existir porque a loja que faz isso, ela já pegou vocês e começa a gente mandar aquela newsletter que mexe com seu coraçãozinho para você sair comprando adoidado que você vai ganhar um desconto no seu prete. Quando, na verdade, está tudo embutido no preço. Isso é normal, isso é uma prática comercial que existe por aí e não depende das editoras que isso aconteça. Isso é uma prática da loja. A gente tem as nossas metas, como o Marcelo falou, se o título não tem uma pré-venda ou um lote inicial muito forte, isso pode afetar a sobrevivência dele a longo prazo. Então, você tem que ter uma estratégia muito bem planejada de como você vai trabalhar aquele título, se você já tem uma ressalva quanto, ah, peraí, a tiragem vai ter que ser tanto, porque eu não sei se isso aqui vai lá na frente ter uma sobrevida longa e, alô, quando vem os primeiros números, você já fica de orelha em pé, porque é a hora que você vai saber o que acontece com o número 2, que normalmente é quando você perde um pouco dos leitores e o número depois vai aceitando. Então, eu acho que, nesse momento, não afeta a gente e o que a gente consegue fazer é garantir as pré-vendas iniciais e vender para mais de um canal ao mesmo tempo. Nunca depender só de uma loja online ou só de um site ou só de uma banca, é ter mais de uma oportunidade para vender o seu título. E, a cada dia, tentar renovar as vendas, né? É, basicamente, esses dados são importantes, né? Que nenhuma editora passa um espanto gigantesco diferenciado com uma Amazon da vida, que muitos leitores acabam achando isso também e, há um tempo atrás, alguns lojistas também imaginavam que isso ocorresse. Eu acho que aconteceu já com todo mundo aqui de encontrar um produto em alguma livraria sendo vendido num preço até mais barato do que a gente vendeu para eles, né? Então, é um método, é todo um sistema de planejamento dessa loja que é normal acontecer e eles estão preparados para isso. E, por causa da própria Amazon, as lojas especializadas perceberam também a importância da pré-venda, porque eles começaram a antecipar melhor as vendas e, com isso, eles também mantêm os clientes fiéis deles, né? Porque é importante as lojas especializadas entenderem que uma das forças que eles têm é a questão da qualidade dos serviços que eles podem servir para os clientes, né? Então, assim, tem aquele tipo de cliente que é fiel da comércio até hoje, porque gosta do atendente que está lá no balcão. Então, isso acontece bastante em qualquer loja especializada. Então, é esse tipo de cuidado. Até as editoras começaram também a pensar em coisas específicas para as lojas especializadas, para levar o público também para esse lugar. porque para nenhuma editora, como todo mundo já falou, é interessante que um canal de venda domine todas as vendas de mangás no país, né? É bem complicado. E, mas diferente um pouquinho, eu tenho uma opinião um pouquinho diferente. Eu prefiro, particularmente, que não demore muito para o pessoal adquirir o produto assim que ele lance, porque todo o planejamento é feito, mas as contas desse produto começam a vir também. E se todo mundo falar, eu vou esperar a coleção de determinada série fechar para comprar o mangá, você vai demorar, às vezes, aí uma janela muito grande para você ter uma noção real de quanto que está vendendo esse produto. Então, eu, particularmente, não vejo tão bem essa parte de deixar acumular muito. Porque se demorar uns seis meses para comprar determinado produto, o meu relatório ali vai ficar um pouquinho errado, vai passar uma impressão errada de como está a vida daquele produto. né? Música